Panorama Notícia ao vivo na cobertura do noticiário de Panorama e região acidente aqui na avenida vereador José Molon bem aqui no início da Aldo Bruno da vicina Aldo Bruno no bairro Paranuá aqui em Panorama o motorista desse carro aqui desse desse gol né perdeu o controle do veículo bateu em cheio nessa árvore aqui ó motorista morador de Panorama de 40 anos sofreu fratura fratura em uma das pernas e ferimentos na região do rosto né está sendo atendido no pronto atendimento de Panorama ele saiu ali do bairro Paredão seguia no sentido no sentido aqui ao balneário de Panorama já quase entrando aqui na região aqui do restaurante Hotel Paranuá quando ele chegou a subir ali ó na calçada ali né ó bem naquela curva ali tem uma curva ali ele perdeu o controle bem no início da calçada lá ele veio subindo subindo em alta velocidade acabou atingindo aqui essa árvore aqui pensa no na grossura desse tronco gente pancada violenta aqui se trata de um veículo considerado antigo né um pouco mais antigo uma estrutura mais reforçada é tá aí as imagens familiares os familiares dele estão aqui né os irmãos diz que ele sofreu uma fratura né uma das pernas e também ferimentos na região do rosto tá aí as imagens que pancada hein pancada Polícia Militar está aguardando o local que do acidente guardando aí a princípio a perícia né tá aí as imagens olha isso gente olha onde foi o carro primeiro aqui né o volante onde foi parar o volante ali que coisa né saiu lá do bairro paredão segundo os irmãos aqui ele saiu do bairro paredão e recentemente a família aqui nessa família que não vive um bom momento infelizmente né o irmão faleceu há um tempo há pouco tempo atrás um acidente gravíssimo não sei acho que foi nessa mesma vicinal aqui né e agora recentemente a mãe também faleceu também agora o irmão se eu vou vendo esse acidente né que coisa né gente que coisa tá chegando ali acredito eu que seja a perícia perícia chegando aqui no local tá aí as imagens motorista tá bem viu gente motorista está tá bem panorama notícia vai finalizando essa essa cobertura o plantão do panorama notícia ao vivo fica por aqui tchau tchau